Olá, meu povo abençoado, seja bem-vindo a mais um vídeo com o Zé Lito até o Infinito. Pessoal, estou à procura da estação ferroviária. Aqui estão os trilhos, aí vocês estão se perguntando onde que está o Zé Lito. Pessoal, estou aqui na cidade de Guararema. Primeira vez e o primeiro vídeo que estou fazendo. Primeiro quis vir aqui na estação ferroviária, ou seja, nos trilhos. Mostrar um pouco para tudo que tem aqui na cidade de Guararema. Mostrar para vocês, beleza? Então fica aí com o Zé Lito. Olha só, parecendo aqueles filmes de faroeste. Muito show, hein? Sabe aqueles filmes lá que você sai do meio do mato e daqui a pouco chega na ferrovia? Pessoal, eu vim no lugar errado. Nós tem pedestre por ali, ó. Só que agora não tem como eu pular. Então eu vou até lá. Vou até o final ali e volto para ir no lugar certo. Olha que maravilha. Show de bola, hein? Então pessoal, agora vamos voltando aqui pelo lugar certo aqui, que o pedestre tem que andar. E não ali nos trilhos, igual eu fiz agora há pouco. Muito lindo lugar aqui. Olha só, pessoal. Que lugar maravilhoso. E a água é limpa, ó. Essa água é limpa, limpa. Será que tem peixe aí? Estou com a garganta seca. Tomar um negócio daqui a pouco. Com a água e fazer mais vidro. Esperar escurecer para nós pegar a iluminação da cidade. E é top demais. Olha só que lindo, pessoal. Que maravilha. Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, é o Rio Paraíba. Sim, é isso mesmo. Rio Paraíba. Então pessoal, finalizando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. E servindo até o infinito. Valeu! E servindo até o próximo vídeo. E servindo até o próximo vídeo. Obrigado.